Boa tarde pessoal, eu vou fazer a caixa em direção do ONU Fire, ou o Nino 92 também, é tudo igual. E a gente tem pouca ferramenta então, eu vou ensinar alguns macetes para vocês. Solta a porca 17 aqui, está solta, o ideal era que tivesse aquela peça que sacava, sabe? O terminal para cima, mas a gente não tem, a gente quer fazer o serviço em casa e às vezes a gente não tem, não quer gastar dinheiro com manutenção. Mas se você bater aqui com a marreta aqui, ele pula para cima, está vendo? Olha, saiu. Aí tem quatro parafusos 13 lá embaixo, soltado do lado de lá, aí eu volto a mostrar. Aí pessoal, consegui tirar a caixa, um pouco de dificuldade, por causa que a mão só filmando, né? Vou mostrar aquilo que dá para mim, mostrar para vocês. A bucha que está estourada, que saiu para fora é essa daqui, ó. Essa vai encaixada lá dentro. A coifinha da caixa de direção, que está derretendo já também. E aí conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando para vocês. Então, consegui tirar a coifa rasgada. Aí a coifa que está inteira, eu te puxei para trás. Vou passar uma graxa aqui nessa gramaneira e colocar outra coifa do lado de cá. Vou fazer e já mostro para vocês. Então, essas aqui são as buchas. Essa vai aqui. Essa vai aqui. E essa outra, ela vai aqui dentro. Como tem o regulador, vocês não precisam trocar isso aqui, se não quiser. Eu vou trocar aqui e já estou mostrando para vocês. E resolvi desmontar tudo. Para dar uma geral. Vamos. A mola. A mola. Tem uma eringa aqui, ó. Tirei. A mola só é difícil de tirar. Vou dar uma pausada. Aí consegui tirar. Se quiser trocar. O local ou não, é aqui perto de vocês. Vou continuar desmontando aqui. Depois eu vou mostrando. Eu vou tirar. A engrenagem da gramaneira. Está perfeito. Não tem nada quebrado. Vou apreciar. Coloquei a outra buchana dentro. Já mantei aqui também. Vou colocar a outra. O e-fai e o terminal de direção. Eu puxei para trás e agora vai dar para ver certinho. A buchana. Faz ficar batendo. Coloquei nova. Pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, ó. Está vendo essa marquinha bem pequenininha aqui na rosca? Eu passei a serrinha. Para poder vocês não perder muito o alinhamento, né? Até você poder levar. Para poder alinhar o carro. Ficou bem em cima da marquinha, está vendo? E agora é só colocar o terminal. E apertar. Aí aguenta um pouco mais até você poder levar para alinhar. E aí pessoal, acabei de trocar as coifas. Troquei a bucha também que estava estourada. Já fechei. Agora é só colocar no alvar. Então, você que gostou aí, dá um likezinho para ajudar o canal. Estou começando agora. Um pouco de dificuldade. Porque gravar e filmar com uma mão só é ruim. Mas dá uma força aí. Dá um like aí para nós. Aí pessoal, acabei de montar. Agora é só colocar no lugar. Dei uma limpadinha. Dei uma caprichadinha. Colocar de volta agora. Tá? Colocar no lugar. Valeu. Você que gostou, dá um like lá. Para encerrar aqui pessoal, já escureceu. Vou terminar o vídeo aqui. É só conectar agora o terminal. Terminal. Deixa eu apertar o parafuso. E está pronto. Nada nada. Uma caixinha em direção desse aqui. Os caras pedem uns 180 reais. Não gastei. Não gastei 40 reais. De reparo. E a mão de obra, lógico. Dá uma força aí pessoal. É sóGod. E a mão. E a mão de obra.